Música Está muito bem, muito para a escola! Gosto da escola, muito legal, muito legal, mas muito legal! Com muita alegria nós estamos retomando as nossas atividades escolares presenciais. Música Quando eu chego na escola, o tio Renato mete a temperatura em mim. E aí eu passo ao queijo e o jogo X. Quando eu chego na sala de aula, eu passo ao queijo de novo. A minha mãe me fala que não pode encostar no corrimão, que depois quando a gente desencostar no corrimão, tirar a mão do corrimão, aí não pode tocar a mão na máscara, tem que colocar o ao queijo para trocar a máscara. Ela fala que não pode beijar, não pode abraçar, não pode tirar a máscara perto do amiguinho. Porque eu tenho que estar muito, mas muito, 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 muito protegido! Nós estamos iniciando com 20% dos nossos alunos. Poderíamos chegar a 35% conforme o Plano São Paulo. Optamos pela cautela, pela responsabilidade, essa primeira semana, para que a gente possa fazer um monitoramento também do retorno dos nossos profissionais de educação. Nós estamos retomando no modelo híbrido, que é o remoto mais o presencial, para que os nossos alunos que se mantiverem no remoto possam receber por meio do portal as atividades pedagógicas e também lembrando a retirada do material pedagógico para quem não tem acesso. Lembrando que o conteúdo é o mesmo. Eu estou sentindo saudades dos amiguinhos, querendo voltar a estudar. E eu gosto de ir para a escola. Eu amo! E as crianças, mesmo de máscaras, a gente percebe pelo olhar a alegria deles. Criança precisa estar interagindo com os seus pares. Isso é fundamental. Não só a questão pedagógica, mas a questão emocional também dos nossos alunos, precisa se levar em conta e a necessidade desse retorno é urgente. Educação aqui em Santos é prioridade e essencialidade.